É, Tereza Amorim. Mais coisas pra fazer. Coisa polêmica agora. Como foi que tu se descobriu? Descobriu o quê? A gente não se descobre, a gente não se... Não, nasceu, ok, mas quando foi o momento, o momento... Acredita. É, eu nunca conheci sobre isso, né? Eu nunca conheci sobre isso. Não, porque cada um tem um momento. Tem um momento. Tu acabou de dizer que já falou tudo. Não, eu acho que desde quando eu me entendo por gente, que eu sentia que eu era diferente. E a tua família, a tua mãe, porque, né? Eu acho que é por isso que eu apanhei muito do meu pai. Tá aí. Acho que eu apanhei muito do meu pai por isso. Porque ele já desconfiava, e os vizinhos sempre falam, né? É. E bererê. Aí eu acho que eu apanhei muito, mas graças a Deus, fui muito abraçado pela minha mãe. Porque, assim, mesmo ela não... A gente não tendo uma...